Nunca na vida Não tem saída nem como fingir Morro de medo da solidão Já não domino o meu coração Isso é amor, meu Deus, o que eu faço? Sem o seu amor eu fico em pedaços Você faz o meu silêncio, invade o meu pensamento Não sei te esquecer um minuto sequer Não dá pra viver a vida Sentindo essa dor maldita Você só precisa dizer que me quer Isso é amor Meu Deus, o que eu faço? Sem o seu amor eu fico em pedaços Você faz o meu silêncio, invade o meu pensamento Não sei te esquecer um minuto sequer Não dá pra viver a vida Sentindo essa dor maldita Você só precisa dizer que me quer 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 Você só precisa dizer que me quer